Três operações contra furto de energia foram realizadas na tarde de ontem aqui na capital. As ações foram feitas pela distribuidora de energia do estado de Rondônia, em parceria com a Polícia Técnico-Científica e também a Polícia Militar. Foram contratadas, aliás, foram constatadas, perdão, irregularidades nos três locais que foram fiscalizados. No primeiro, o endereço estava sem a medição. No segundo, não havia contrato entre o estabelecimento e a empresa de energia. E no terceiro, a medição estava isolada. Durante as operações, a Polícia Civil faz a perícia para constatar a irregularidade e depois, com o auxílio da Polícia Militar, o responsável é conduzido para uma delegacia, onde foi feito, então, o boletim de ocorrência registrando o crime. Essa ação faz parte de movimentações ostensivas, inclusive, por parte da prestadora de energia aqui da nossa região, justamente para coibir o furto de energia elétrica. Segundo o que consta, e eles trazem a informação, de que quando alguém faz o famigerado gato, essa conta é distribuída para todos os consumidores. Então, é importante que a sociedade se una, justamente, no combate ao furto de energia elétrica. Sem contar também que a grande maioria das vezes acaba expondo o estabelecimento, seja residencial ou empresarial. Porque quando você faz uma ligação clandestina, ou faz um desvio, que não há um acompanhamento de um engenheiro elétrico, de um responsável, você pode também estar colocando em risco a integridade das pessoas que habitam naquela localidade onde está tendo a energia sendo usada de forma indevida. Então, é importante que a gente continue acompanhando isso de pertinho e você também pode se tornar um agente fiscalizador. São 13h17min. 1h17min. Boa tarde a você em todo o estado. Obrigado pelo carinho da audiência.